Por que a adoção tem que ser de containers mais cloud? Uma pergunta, Ana. A questão do container, se o container é uma tecnologia, né? E como toda tecnologia, se você instalar ou implementar ela de forma isolada, ela não vai trazer o valor agregado que é desejado e almejado pelas organizações. O que a gente enxerga hoje em todas as organizações, em todas as adoções e transformações digitais é que o container com cloud são soluções que conseguem transformar o negócio, conseguem facilitar a inovação, independente de qual for o modelo ou qual o mercado, e elas são complementares, onde o container consegue trazer à organização essa flexibilidade de escolha de qual vendor, qual orquestração ou qual nuvem ele vai querer utilizar e a nuvem com todas as empresas de nuvem inovando, lançando serviços de novas funções, novos recursos. Então a gente enxerga que container com nuvem em conjunto é um pilar para a inovação e consequentemente um pilar para a transformação digital. Quando a gente fala do uso de cloud, como é que é hoje essa questão? A gente tem a nuvem pública que está começando a aparecer de verdade, a resistência ela está cedendo, você tem a nuvem privada, você tem a nuvem híbrida. Como é que você avalia hoje o estágio da adoção das nuvens aqui no Brasil? Como é que as empresas estão fazendo da melhor maneira possível? Perfeito, perfeito. Bom, o conceito de nuvem hoje globalmente já está bem consolidado. Não à toa a gente verifica os grandes players de tecnologia todos indo para a nuvem. IBM, Amazon, Google, Microsoft, todos os grandes players estão construindo alguma estrutura ou algum modelo de negócio em nuvem. E por que isso? Porque a nuvem é um conceito que não vai ser possível evitar. Todas as organizações estão adotando. Inclusive no Brasil a gente já está começando a criar um novo modelo de maturidade, um novo nível de maturidade na nuvem. As empresas elas têm adotado, como você disse, as três modalidades, nuvem privada, a nuvem híbrida ou a nuvem pública. E independente de qual modelo for, a nuvem por si só, ela consegue trazer um grande ganho em governança. A nuvem privada, especialmente, você consegue ter toda essa flexibilidade da sua estrutura interna, ou seja, se você tem alguns impeditivos de regulamentação ou alguma insegurança referente ao seu dado, normalmente as pessoas preferem deixar as suas aplicações críticas dentro de casa. Não há problema, você vai ter um grande ganho na agilidade ainda assim e você vai ter um grande ganho na governança. Só que hoje o que a gente enxerga é que a nuvem pública é um dos principais catapultas para a inovação. Então a gente enxerga que as duas nuvens são importantes. Por isso que a Deloitte, por si só, ela recomenda a todas as organizações a adoção da nuvem híbrida, ou seja, você não ficar preso só na nuvem pública e não ficar preso só dentro de casa na nuvem privada. Assim você consegue ter o benefício de ambos os modelos. Mas a questão da interoperabilidade e da segurança, que ainda são pontos considerados críticos pelos gestores de tecnologia, como é que esses dois pontos interferem na escolha de uma absolução de Cloud Computing? Sim, elas interferem muito. Na verdade, todos os trabalhos que a Deloitte e as consultorias realizam em termos de transformação arquitetural, ela é muito focada nessa cauda das aplicações, ou seja, como é a dependência dessas aplicações. Muitas aplicações não vão poder ir para a nuvem exatamente por essa cauda de dependências. Existem hoje tecnologias que já estão evoluindo, novas tecnologias lançadas e serviços de links de conexão direta entre as nuvens que reduzem o problema de latência. Em termos de regulamentação, os principais mercados, os mercados mais restritos à questão de inovação, eles já estão se abrindo. O próprio Banco Central hoje já é mais permissivo com a nuvem pública. O mercado governo dos Estados Unidos, ele utiliza a nuvem pública. Bancos centrais de várias nações já estão utilizando. Então, a tendência é essas regulamentações se abrirem e deixarem mais permissivas para a nuvem pública em si. Hoje mesmo, já no Brasil, a gente já não tem localizado grandes bloqueios de regulamentação. O que tem ocorrido seriam mais grandes bloqueios referentes à arquitetura de dependência. Ou seja, referente à questão operacional. Mas todos esses bloqueios, eles conseguem ser tratados com as soluções hoje que existem no mercado. A questão é, ter uma nuvem só não é a melhor opção? Não é a melhor solução. Não é a melhor solução. Ter um data center só dentro de casa não é a melhor solução. Mesma coisa em nuvem. Ter uma nuvem só não é a melhor solução. Exatamente porque se você tiver múltiplos vendas, múltiplas nuvens, você consegue captar o melhor de cada uma dessas nuvens. A gente fala dos principais players hoje. Amazon, Google, Microsoft e IBM. Cada um tem suas vantagens. Mas como é que orquestra essa nuvem? Como é que o gestor de tecnologia orquestra essas nuvens todas? Exatamente. Existem soluções já que auxiliam na gestão do multi-cloud. Soluções já robustas de diversos vendas e processos. Não existe segredo hoje de administração ainda, independente de a gente estar terceirizando uma certa parte das responsabilidades com a nuvem, ainda assim a gente necessita desses processos internos para auxiliar a organização.